Olá, tocadoras, tocadores, internautas, tocar é bom demais, mais uma musicaça, a gente é bem eclética, a gente gosta de variar bem os estilos, porque assim você abrange, a música é muito rica em toda a sua gama, não só a música brasileira, a música mundial, a música pop, para quem está na internet, no Aprenda Teclado e Piano, ou no leogat.ola.teclado.piano, ou no Facebook também Aprenda Teclado e Piano, segue a gente aí, sempre novidades, para quem está no YouTube curte aí, dá um like, compartilha, se inscreva quem não é inscrito no canal, a gente tem para fortalecer o nosso trabalho, a gente sempre dando dicas e aulas gratuitas aí também pela internet, e para quem está no curso aí também é bom seguir as redes, porque nas redes também às vezes tem conteúdos que às vezes não está no curso, tá? Na plataforma Hotmart, tocar é bom demais. Dado o recado, então hoje nós temos uma música, um clássico dos clássicos dos clássicos do rock, Led Zeppelin, All My Love, do John Paul Jones, ele é baixista e tecladista, né? E Robert Plant parece também, né? A letra é uma letra romântica, né? É uma fase mais pop assim do led, mas é assim, um arranjo incrível, quer ver? Vamos passar um pouquinho, depois vamos ver o bicho de cima, como a gente sempre faz, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí É, Led Zeppelin, não é brincadeira, não. John Paul Jones, baixista, né? E pianista. Tem também, né? No Quartner, né? Que toca o piano lindíssimo, né? Fica pra uma outra, né? Mas é uma música que, é, ela tem um grau de dificuldade, mas se a gente repetir bastante, ela vai ficando palatável, vai ficando fácil, como tudo, né? O que você repete. Vamos lá, então? Vamos agora ver de cima, passo a passo, devagar, né? Separando um pouco as mãos, mas também não tem que separar tanto, porque ela vai junto, né? Mas vamos fazer um pouco separado assim, mais lento, pra pegar e depois desenvolver, tá? Então vem. Bom, All My Love, um clássico dos clássicos dos rock, rock é rock mesmo, esse fio massa do Led Zeppelin, quem não viu. É, bom, essa música já é uma fase mais... O rock progressivo, no final dos anos 70, teve uma levada mais, assim, uma batida mais pra pista de dança, por causa do avanço dos embalos de sábado à noite, né? A onda da Disco Music levou, tipo, Gênesis, por exemplo, a um grupo que se você pegar o trabalho deles também, anterior e comparar, você vai ver. Mas, enfim, o Led Zeppelin tem essa música que tem uma levada bem... Rock também dá pra dançar, né? Mas é uma fase deles já... Eles terminaram em 80, né? Com a morte do John Bohan, baterista. Era o, né? O John Paul Jones, que era o baixista e tecladista que fez esse riff, provavelmente, ele fez esse... É uma música também muito boa, que ele toca teclado, é... No Quartier, né? Mas essa música aqui, ela tem... Vou dividir em quatro partes, tá? Eu tô usando aqui Orcs 7, nesse clima, pra fazer a música toda, porque aqui as mudanças são um pouco complicadas, você não tem como ficar mudando, os timbres no meu teclado. Se você tiver, você pode usar três timbres, que é o Voice, no meu, ele chama de... 477, Anvel, Brass 2, né? Com a bateria, por exemplo, a bateria do Rock, o andamento dela... 91, 92, parece que na época eles não usavam muito beat, né? Não usavam muito de marcar, né? De usar a marcação na hora de gravar, porque tem umas osciladas. Mas eu vou usar em 92 no máximo, vamos fazer de 62... Não vou fazer os quatro estágios, né? Mas vamos fazer devagar, separado, pra depois juntar. Mas se fosse assim, ó... Eu passei numa nota que não é, mas deixa pra lá. Na verdade, aqui o baixo é... Ele faz Ré e Lá. No tempo... 1, 2, 3, 4 e 1. No i, ele dá duas notas, né? Como se fosse uma... Provavelmente uma... Semicolcheia, né? Seriam quatro semicolcheias num tempo. Então, duas num contratempo, seriam como se fosse... Tá? É... A gente tá tocando mais visualizando, mas às vezes é bom falar essa coisa da notação musical, pra quem vai mais pra frente estudar, ou já tem estudo a entender. É... Orc set, mas também eu tenho o... Esse orc set fica numa parte, porque tem essa parte... Depois tem essa parte... Na melodia assim, né? Aí esse é o canto, né? Depois tem o refrão, que é... All of my love. All of my love. All of my love. Só que isso tudo, se a gente fosse fazer o pé da letra, a gente usaria esse timbre. Anvel Brass 2. All of my love. All of my love. Né? Aqui tem um... All of my love. Depois vão ver... Vão ver que tom que tá, vão ver o que eu tô fazendo aqui, mas só pra mostrar as partes da música, tá? Aí... Vem uma outra parte que é... Teria nesse timbre também, inicial, né? Eu vou usar sempre o orc set, aquele inicial que eu mostrei, que é mais as cordas cheias. As várias acordas do orc set. Aí... A terceira vez... Tem essa descida. Um de cada dois tempos. Aí vai pra um solo. Até aqui usamos... Esse... Ele pode ter vários teclados ali montados, né? Pode ir de um pro outro. Ou mudar... Os teclados... Tem uns teclados que você tem... Oito programas que ficam próximos. Se você seleciona dos teus 500, 600... Aqui eu tô no 477. Você pega daqueles ali e põe em sequência pra ficar perto um do outro. Na hora que você vai mudar... Mudou de um pro outro rápido, né? Não tem que ficar digitando aqui. Como eu tenho que digitar muito, eu não vou usar. Vou fazer o arranjo, mostrar o arranjo sempre no... 66, no orc set. Aí o solo... É bem interessante que o solo... Ele vai no... Angel Bell Brass 1. Ele faz um som meio... Uau, uau, uau. Tem uma puxadinha. Vocês vão ver aqui, ó. Sentiram? É parecido com outro, mas ele tem... Uau, 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 uau. Aí vem uma parte de orquestração bonita de cordas. Que aí sim... Ele vai usar esse orc set que eu tô usando aqui na música toda, né? Ele faz uma coisa meio tipo assim... Pode vir pro grave. Aí vai pra aquela parte do... Que é uma segunda passagem, né? Seria de novo no... Angel Bell Brass 1. Igual ao primeiro. Parece umas trompas meio medievais, né? Com brass, né? Rascante... É... Vamos dizer que é a terceira vez. Igual a gente já fez. Depois eu vou mostrar tudo com calma, tá, gente? Fica tranquilo que eu tô fazendo só... Uma visão geral, que a música é longa, né? Tem várias partes, né? Aí daqui vai voltar... Depois a gente vai treinar separado cada parte, com as mãos separadas... Essas quatro movimentos, mais ou menos, né? Aí o refrão... Tá? Só que na última vez, ele faz uma modulação e vai pra um tom acima. Como ele tá em Dó... A gente vai ver depois do tom também na música... Ele faz o Lá menor, mas... Você vê que a finalização... Aqui a tônica, né? Aqui repousou, né? Aí na segunda vez que ele faz o All of My Love... Aí ele dá uma subida... Tá? A mesma sequência, os mesmos acordos, um tom acima. Ele foi pra Ré. Só que nessa hora, ele também faz um... Faz a melodia aqui juntando. Uma vez ele usa essa melodia. Ele sempre faz... Na última vez ele faz junto com a melodia. Depois a gente vai ver com calma tudo isso. Deve fazer no Ré a mesma coisa. Tá? Isso... Só pra gente ver as partes das músicas. Um aspecto interessante é que no final ele faz... É... Seis a oito vezes. Depois da sexta vez... Aqui no Ré... Vai baixando. Vai fazer um fake. Porque a gente não tem como fazer. Então a gente faz no final que a gente dá uma virada e acaba, enfim. Um, dois, três, quatro e um. No I ele dá duas notas, né? Como se fosse uma... Provavelmente uma... Semicolcheia, né? Vamos ver a contagem disso. Na verdade é... All of my love. All of my love. Então vamos pro solo, tá? Quero... Não... 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 Que o instrumento de teclado te dá Proporciona, tá bom? Valeu, show! Até então Estamos aí no aguardo de vocês Entrarem aí como alunos Nosso do Tocar é Bom Demais Aquele abraço Tocar é Bom Demais